O Ministério da Cultura triplica os recursos para programa de intercâmbio e difusão cultural. Foram liberados 6 milhões e 600 mil reais para custeio de despesas da participação de artistas, técnicos e estudiosos em atividades culturais. O dinheiro serve tanto para quem está aqui no Brasil, como para quem está no exterior. Marcos Araújo desenha desde os 14 anos. A inspiração vem do folclore brasileiro e da cultura indígena. Há 10 anos, ele deixou o Piauí com o sonho de aprender mais e tornar conhecida sua arte, não só no Brasil, mas em outros países. Em 2008, ele conseguiu levar alguns trabalhos para a Argentina, onde participou de um congresso, mas teve que pagar do próprio bolso. É difícil você viajar com obras, com espetáculos. A arte, assim, pode dizer que é algo que você tem que se sacrificar para poder fazer. O programa de intercâmbio e difusão cultural do Ministério da Cultura concede auxílio financeiro para custeio de despesas de artistas, técnicos, agentes culturais e estudiosos interessados em participar de atividades promovidas por instituições brasileiras e estrangeiras. O objetivo é trocar experiência, difundir, multiplicar a nossa cultura em todas as áreas. O programa não foi desenhado, por exemplo, para fazer turnês, mas ele pode, eventualmente, dependendo da solicitação, ele pode apresentar o espetáculo dele dentro de um evento maior. Muitas vezes, esses artistas são convidados por eventos importantes, internacionais, mas esses eventos não fornecem as passagens aéreas. Então, o Ministério entra com esse suporte, oferecendo a possibilidade de que esse artista possa se integrar a esse evento maior. Segundo Enilton Menezes, os recursos são do Fundo Nacional da Cultura e o artista não precisa apresentar recibo. A prestação de contas é feita de outra forma. O Ministério oferece a possibilidade dele ter custeado tanto a passagem aérea como as despesas dele de alimentação e hospedagem. Não há necessidade, depois que ele ganha esse prêmio, não há necessidade dele prestar conta financeira. Se ele vai participar de uma oficina, ele tem que replicar essa oficina para pessoas que moram no Brasil, que participam do grupo dele, ou da cidade dele, ou do bairro dele. O Ministério exige que ele faça isso e ele precisa comprovar. Mas não há necessidade dele fazer uma comprovação de quanto custou a passagem, ou quanto custou o hotel. A gente dá um recurso, oferece um recurso que é suficiente para ele ter a cobertura dessas despesas. Em 2010, o Programa de Intercâmbio e Difusão Cultural beneficiou 767 inscritos. Foram investidos mais de 2 milhões de reais. Para este ano, o Ministério da Cultura triplicou o orçamento do programa. Estão disponíveis 6 milhões e 600 mil reais e a meta é atender cerca de 2 mil pedidos. Para participar, o artista pode fazer a inscrição no site do Ministério. Para viagens em outubro, as propostas devem ser enviadas até 25 de agosto.